Música Oi, gente, eu estou estando bem com vocês Vou botar meu alô, um, dois, peraí Não está me seguindo nada, meninas Tietchan Voltei Ai, vamos de novo Oi, gente, eu estou estando bem com vocês Migos, nos últimos tempos vocês comentaram muito pra eu voltar com os vídeos Dicas e truques para alunos, dicas para deixar o caderno bonito e organizado E, bom, cá estamos Esse vídeo aqui é, na verdade, uma mistura de dicas e truques para alunos Com dicas de como deixar o caderno organizado Porque tem dicas para as duas coisas, sério Então é um vídeo bem completinho, bem legal Cheio de dicas que vocês vão usar bastante Que eu imagino que vocês vão usar bastante Que vocês vão gostar E, sério, gente, estou muito animada de fazer esse vídeo Porque eu gostei muito de fazer Gostei muito das dicas E eu espero muito que vocês também gostem, né? Afinal, isso aqui é muito importante vocês gostarem também Inclusive, já deixa eu falar que se você aí, sim, você mesmo que está me assistindo Você aí ainda não é inscrito Aqui nesse belíssimo canal Aproveita, já se inscreve, clica aí no botão de se inscrever Super fácil, você não paga nada e você ainda consegue acompanhar esse belíssimo canal Dessa belíssima pessoa aqui, tá? Obrigada Não, sério, sério, se inscreve aí E aproveita também para me acompanhar lá no Instagram Lá no Instagram eu tenho dois perfis Tenho o meu perfil pessoal e o meu perfil de Instagram Que por lá eu posto várias dicas de estudos, motivação Dicas de como deixar o caderno bonito Posto também sobre a minha faculdade Ainda não tem post sobre isso, mas em breve vai ter E, bom, amigos, é isso Me acompanhe aqui no YouTube e também lá no Instagram, tá bom? Vou estar esperando vocês por lá Agora eu vou parar de falar por aqui Vamos lá para as dicas tudo que eu estou certeza que vocês vão gostar Essa dica aqui é muito bacana para quando a gente está lendo livros que são muito compridos Muito grandes, muito extensos Ou então livros que tem muito conteúdo por capítulo E a dica é pegar esses post-its grandões Principalmente se ele for pautado, tipo esse que eu estou usando E fazer um mini resuminho dos capítulos do livro E aí você pega e cola ele junto do início do capítulo Inclusive é interessante que você use post-its que não tenha cola muito forte Porque daí se você for precisar tirar, enfim Quando você precisar tirar lá para ler novamente aquela parte Acaba que a folha não vai junto, né? Então pega aí um post-it que tem a cola mais fraquinha E aí basicamente você faz um mini resuminho do que tem naquele capítulo Coloca ali os pontos mais importantes desse capítulo Você pode fazer um texto corrido ou então separar em tópicos Que eu inclusive acho bem interessante E até mesmo colocar os números da página certinho para cada tópico E essa dica de usar um post-it grandão e anotar coisas E enfim, deixar marcando páginas Também é legal para usar no caderno Por exemplo, durante a semana você tem diversas aulas E aí durante essas aulas você tem assuntos diferentes E aí você pode fazer o seguinte Todo início de semana anotar no adesivo, no post-it Os assuntos que foram abordados Porque dessa forma você vai conseguir se organizar Organizar o estudo daquele conteúdo que foi passado naquela semana E também é bacana para não acumular matéria Ajuda bastante a você não se perder durante as matérias, durante os conteúdos Decorar as folhas com washi tapes também são uma ótima alternativa Para você separar conteúdo e também deixar seu caderno organizado Então basicamente a dica é Assim que você acabar um determinado assunto e for começar um novo Ao invés de você só pular uma linha ou então fazer um risquinho Coloca ali um pedacinho de washi tape para separar os assuntos Fica super bonitinho, super colorido e também é super rápido de ser feito Você não perde tanto tempo assim só rasgando a washi tape É muito sucesso amigos, é rapidinho e fica super fofo E falando em washi tape, você também pode usar elas nas bordinhas Nas laterais das folhas ou para separar assuntos Ou então só para deixar bonitinhos ou para chamar a atenção mesmo Inclusive para essa decoração ser útil e também ajudar a dividir os assuntos É você escolher uma cor de washi tape para cada matéria ou então para cada assunto Ó gente, para esse truque eu indico que vocês usem washi tapes de papel Porque fica muito mais fácil na hora de rasgar Você não precisa pegar a tesoura e ir cortando certinho não É só você rasgar a pontinha dela que é muito, muito, muito fácil, muito rápido É ideal para correria ali de anotações do dia a dia Eu tenho dois tipos de washi tapes de papel Essas aqui fininhas que vieram num jogo com 10 ou 12 Eu comprei na Daiso e assim, são várias cores diferentes Tem essas mais clarinhas aqui tipo essa rosinha, essa lilás Tem uma preta aqui atrás, uma vermelha, enfim, diversas cores E tem também essas aqui decoradas, também são de papel Tá vendo aqui ó, o rasgadinho delas E essas aqui eu comprei lá na Liberdade, mas também são de papel E o legal também é que essas de papel acabam sendo mais baratas Do que as que tem acabamento em glitter ou então as que são de tecido E se os seus professores usam slides e disponibilizam eles para vocês Você pode simplesmente imprimir esses slides, organizar o conteúdo desses slides e ir colando nas folhas Porque desse jeito fica muito mais fácil para você entender alguns tipos de assuntos Por exemplo, nessa matéria aí, eu já tô na faculdade, tá gente? Pra quem não sabe, mas enfim Nessa matéria e esse assunto específico era sobre ângulos de câmeras Então, pra eu ter uma visão melhor do que que tava sendo explicado Eu achei que seria muito interessante eu pegar as imagens que o professor mesmo Estava usando como exemplo durante a aula nos slides Imprimir, colar no caderno e ali do ladinho fazer uma descrição da imagem Porque aquela imagem é daquele jeito, sabe? E agora falando realmente de decoração fácil e muito bonitinha Uma dica muito bacana é você escrever o título e depois do ladinho passar marca-texto Mas não em cima do título, sabe? Só nas laterais mesmo Porque chama a atenção, deixa o título super destacado e de um jeito bem diferentão E a mesma coisa acontece com o subtítulo Você pode fazer uma letra diferente, um pouco menorzinha E aí passar aquela parte mais fina do marca-texto embaixo Só pra chamar um pouquinho de atenção E uma coisa que vocês vivem falando que não sabem como deixar mais bonito São listas de exercícios ou enfim, a parte de exercícios, sabe? Então, aí vai uma dica Faz uma bandeirinha super fácil de fazer, gente Juro, rapidinho mesmo Faz ali a bandeirinha e escreve exercícios Ou então exercício 1, atividade 1 Ou então coloca os tópicos, sabe? Aqui, por exemplo, eu usei a caneta preta pra fazer a bandeirinha E depois colori ela com marca-texto mesmo E aí depois é só ir desenvolvendo exercício na parte de baixo É muito simples e deixa essa parte de exercícios, de atividades muito mais bonitinha E essa dica aqui é muito legal pra deixar os post-its mais bonitos, mais interessantes Toda vez que você for usar um post-it e for precisar, sei lá, escrever o título do que vai naquele post-it Por exemplo, nesse caso aí, esse post-it seria para exemplos O que que eu fiz? Eu peguei corretivo, passei ali em cima e escrevi o título do que ia naquele post-it No caso, os exemplos E enumerei também cada um dos exemplos Coloquei corretivo em todas as partezinhas que iam os números É legal porque deixa o post-it mais diferentão E faz um contraste bem legal com a cor do post-it com o branco do corretivo Amigos, pra esse truque aqui, eu indico que vocês usem esse corretivo em fita, sabe? Porque ele seca instantaneamente, né? Ele já é sequinho E então acaba que é mais rápido pra você escrever e também fica visualmente mais bonito Porque aquele corretivo, seja o líquido mesmo ou então em caneta Acaba que não fica tão retinho e não fica tão legal esse truque Então, eu indico real que vocês usem o corretivo em fita, tá? Ou fita corretiva Ai, não sei como vocês chamam Inclusive, amigos, pra essa de cá aqui, eu super recomendo que vocês usem esses post-its mais escuros, sabe? Esses que não são tão clarinhos, não são tão em tons pastel Tipo, esse aqui que tem uma cor indefinida, eu nunca sei se isso é verde, se isso é azul Enfim, é um azul petróleo Mas é uma cor bonita pra caramba e bem escura Tem esse roxo aqui que também é lindíssimo E cadê, ó? Esses assim, ó, tá vendo? Não são tão em tons pastel São cores mais vibrantes, mais fortes E ficam mais bonitas porque elas ficam contrastadas com o branco do post-it Então fica muito lindo Mesmo, mesmo, mesmo Então fica aí a dica pra vocês, tá? Experimentem com essas cores mais vibrantes, mais fortes Ah, e outro ponto, quando você for escrever em cima do corretivo Escreve de levinho, tá? Porque essas canetas mais fininhas Essa daqui, por exemplo, é 0.4 Ela acaba meio que rasgando o corretivo Sei lá, fica um efeito bem feio Então escrevam bem de fraquinho, tá? Porque... Pra dar certo o negócio Bom, mores, foi isso Eu espero muito, 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 muito que vocês tenham gostado Comenta aqui pra mim o que você achou desse vídeo Se você ainda não é inscrito aqui no canal Aproveita, se inscreve Aproveita pra me acompanhar também lá no Instagram E fica ligadinho aqui no canal Porque amanhã entra um vlog de como foi gravar essas partezinhas Que eu gravei, sabe? Na rua Então, entra um vlog desse dia Tá bem divertido, tá bem legal Tenho certeza que vocês vão curtir Então fiquem ligadinhos aqui no canal Amanhã também, combinado? Inclusive, deixa eu falar pra vocês Que agora, todo sábado A gente tem vídeo novo por aqui também, tá bom? Então fica ligadinho no canal durante a semana Aos sábados e aos domingos Que também tem vídeo novo, beleza? Mas agora eu vou embora Só que amanhã eu tô de volta, tá bom? Um beijo enorme pra vocês E até o próximo vídeo Que como eu falei, saia amanhã Tchau